Boa tarde a todos e todas. O governo do estado divulgou uma portaria com os protocolos de segurança para um possível retorno às aulas presenciais. Nós, enquanto CISMA, somos totalmente contra esse retorno, porque nós temos grande preocupação, porque assim, não há garantias de preservação de saúde dos estudantes e dos profissionais das escolas. Então, decidimos conversar com a secretária de saúde, Clenir Avanza, para ouvir a sua opinião a respeito. Secretária, obrigada por se colocar à disposição para estar conversando conosco, para estar nesse bate-papo. E eu vou fazer uma pergunta que todos gostariam de fazer aqui no meu lugar. É possível um retorno seguro às aulas presenciais? Boa tarde a todos. No meio de uma pandemia, nada é seguro. Principalmente numa pandemia onde temos um vírus desconhecido do mundo inteiro. onde não podemos identificar quais são as mutações desse vírus e como ele age nas determinadas faixas etárias das pessoas do município. Falar em voltar às aulas, nós estamos falando de um contingente de pessoas muito grande. E principalmente de um contingente de pessoas muito frágil, que são as nossas crianças, os nossos adolescentes. É impossível se implantar um protocolo que seja seguido à risca por crianças, por adolescentes. Sabemos que as crianças, os adolescentes são afetivos. E sabemos que, em uma pandemia, o método mais seguro é o distanciamento. Como dizer para uma criança, em um ambiente escolar, que ela não pode abraçar o seu coleguinha. Que ela não pode expressar a sua amizade. Não temos como. Nesse momento, nós achamos temerário. Aqui em Aracruz, provavelmente, isso não acontecerá. A posição da Secretaria de Saúde do município, é pela não volta das aulas, esse ano. Nós precisamos ter uma vacina. Ainda não temos que garanta a volta segura. Penso que nós não podemos aumentar o número de óbitos, porque você não recupera a vida humana. É possível recuperar um ano letivo. É possível fazer uma força-tarefa educacional. É possível criar outras formas de educar. Nós estamos numa pandemia. Sabemos que esse isolamento tem causado estresse nas crianças, nos pais. Entendemos tudo isso. Mas entendemos também que, nesse momento, temos uma prioridade. Evitar os óbitos, salvar vidas e fazer com que o protocolo mínimo seja cumprido nesse município. Temos alcançado até então. E esperamos alcançar. Esperamos que o senhor governador do estado entenda que é muito difícil para os municípios e para a escola pública manter um protocolo que será implantado para todos e para as escolas particulares. As escolas públicas não terão como implantar esse protocolo. E nós, da Secretaria de Saúde, não podemos ter mais essa carga de responsabilidade. Temos trabalhado 24 horas por dia. Imagine se, somado a isso, tivermos toda a comunidade educacional, incluído aí os profissionais de educação, os professores, as ASGs, transporte e os próprios pais. Então, eu penso que esse movimento é prematuro, temerário. Acho que cabe a discussão, é louvável a discussão, se discutir. Entendemos também que todos nós queremos a nossa vida de volta, voltar à normalidade. Mas precisamos medir possibilidades e, infelizmente, nesse momento, não é possível. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, secretária. Eu sou Eurides, também diretora do CISMA. Diante de toda a situação que estamos acompanhando, sabemos que não está fácil. E quando a gente observa essa determinação pela volta do ano leitivo, pela continuação das aulas, caso isso ocorra, seria possível a testagem dos alunos e todos os profissionais envolvidos? E em quanto tempo, de quanto em quanto tempo teria que acontecer essa testagem? Então, primeiro, preciso esclarecer que o teste, ele não salva, ele não previne. O teste é só um diagnóstico para você saber a quantidade de pessoas que estão infectadas e para isolar as pessoas. Quando nós falamos de volta às aulas e testagem, além de ser um desperdício de recursos públicos, seria uma inutilidade. Porque você contrai o vírus em qualquer lugar. Eu posso testar hoje, não está contaminada, e vou para casa e me contamino e volto à escola no outro dia. Nós vamos testar todos os dias, haverá recurso financeiro? Eu posso garantir que a nossa Secretaria de Saúde não consegue pagar essa conta. Então, eu penso que essa não é uma saída viável. A saída viável é nós entendermos que é preciso se pensar numa outra forma de se recuperar o exercício do ano 2000 educacional. É isso que temos que fazer. Esse ano letivo, se ele retomar agora, ele não será concluso, porque metade do ano já foi. Já foi. Eu acho uma temeridade e estou na torcida de que isso não aconteça. E a Secretaria de Saúde reafirma sua posição da impossibilidade de fazer monitoramento, Eurides, com testagem ou com qualquer coisa. Nós não conseguiremos cuidar do nosso paciente, que continua com todas as comorbidades, cuidando de todas as nossas unidades básicas de saúde, de todos os acidentes que nós temos no município, cuidar das cirurgias, cuidar da hemodiálise e arranjar tempo para cuidar de protocolos sanitários na rede educacional. Isso é uma tarefa, Hércules, e que nós não seremos capazes de cumprir. É preciso, nesse momento, ter lucidez e saber o que é possível e o que não é possível. E não é possível o convívio de crianças, adolescentes, em grande número, numa sala de aula. Isso não é possível. Isso é contra todas as regras sanitárias já estabelecidas aí. E outra coisa. Nós precisamos aprender com a história e precisamos aprender com os exemplos mundiais que estão aí colocados. A Itália tentou. O que é que aconteceu com as aulas da Itália? Ela retornou. A Finlândia tentou. O que ela fez? Voltou novamente. Não é isso? A própria China, ela teve que recuar. Uma pandemia é o maior evento internacional de doença. Nós estamos falando de algo gravíssimo. Nós estamos falando da sobrevivência. Da espécie humana. Nós estamos falando de algo que transcende a perder ou não um ano letivo. Perder ou não um ano letivo. Não é que um ano letivo não signifique nada. Significa. Mas diante de perder vidas, é muito insignificante. Acho que nem cabe uma discussão muito acalorada. Cabe uma posição firme por parte dos governos. Aqui em Aracruz nós temos uma gestão plena na saúde. A gente espera que essa posição seja mantida. A gente precisa do apoio do sindicato. É importante nesse momento que o sindicato esteja junto nessa nossa luta de salvar vidas, de manter o distanciamento social, de usar máscara, de lavar as mãos, de só sair se foi extremamente necessário ou para trabalhar. Que a gente possa ajudar todas as nossas comunidades a criar consciência que esse ano nós não comemoraremos nenhuma data festiva. Temos que estar preparados para isso e temos que estar preparados para saber que o ano letivo de 2020 já está comprometido. Então na metade do ano cabe uma discussão dessa que está criando angústia nos trabalhadores, nos pais, nos adolescentes e principalmente no profissional de saúde que não terá como responder a mais essa demanda. Então essa é a nossa posição. Boa tarde, sou Isabel, diretora do CISMA. Boa tarde secretária. Para fechar, estamos aqui agradecendo pela compreensão da senhora, toda a parceria com a gente. E pedimos todo o apoio, principalmente para nossos servidores. e estamos aí para o que der e vier, mas assim, tendo tanto apoio para tudo que a gente fica bem com o servidor. Nossos olhos hoje são servidores, apesar que tem toda a população também envolvida nessa pandemia. E é só isso. Então, eu gostaria de agradecer a parceria do CISMA, a preocupação nesse momento com a preservação da vida e deixar mais uma vez registrado que o compromisso da Secretaria de Saúde de Aracruz é com a segurança do protocolo sanitário e com a vida das pessoas, de todas as pessoas. Nós não estamos aqui defendendo nenhuma corrente, entendemos que a educação é importantíssima, né? A educação faz parte da saúde, mas entendemos que nesse momento não é possível nenhuma atividade educacional regular funcionando. Queremos agradecer a todas as pessoas envolvidas e dizer que vamos vencer, porque o nosso esforço é coletivo e é em favor da vida. Obrigada.